E na verdade, o que importava era o problema que nós estávamos discutindo ali, em termos de educação, de organização, de SUS e tal, de política. Então, esse era o desafio da gente. E aí foi muito difícil para nós, os colegas, o pessoal da Secretaria Acadêmica, mas como é que eu vou fazer? Agora, passando com outra, surgiu uma outra dificuldade, por quê? Do TCC. Porque o aluno de nível médio, que é o curso de perfeição, ele não precisa do estado do TCC, e o nível superocínio. Só que o que está aparecendo? As pessoas de nível médio querem fazer o TCC, é claro. E a gente abriu, então, o que eles façam, o mundo colaborando, porque a gente está discutindo essa questão também de construção do TCC coletivo. Seja individual ou coletiva, a legislação impede que seja individual ou coletiva. Processo coletivo. E aí, essa foi uma coisa muito interessante. E aí, nós temos aos secretários de saúde, que são, se inscrevam na mesa, uma delas, que é aluna. Então, assim, na verdade, é uma experiência para todos nós, então, a gente está aprendendo. E aí, a gente iniciou uma experiência de um observatório, onde as pessoas unificavam o curso de uma plataforma de apoio, mas a gente teve que serender as dificuldades de coleção que nós temos. E aí, a ideia é que os alunos fossem postando seus diários. E a outra coisa, os consultores são alunos também. Essa outra coisa é legal para começar. Quer dizer, eles têm um TCC que se refere ao processo pedagógico. Por isso que a gente chama de programa. Não é um curso, é um programa em que tem pessoas de nível médio, de nível superior, e tem aí os tutores que são alunos de processo pedagógico. E tem que passar a minha mente. Então, essa é toda a estrutura. Por isso que a ideia é que o observatório é que tem que ir para essa plataforma para que ela pudesse unificar todos. E ali a gente puder fazer fóruns, e postar, ler, ter o técnico. Não deu certo. E aí, os alunos falam, como vocês começam o negócio assim? Mas de um jeito que o pessoal vai fazer por internet é isso. É esse processo de avaliar. É isso uma coisa bacana também. É que a gente joga para eles diante. A gente não pode ficar estático só porque foi planejado, e isso não é, quer dizer, aí a gente resolveu, né? Então, a gente joga para os alunos dos tutores, todos, né? Também fazer. E tem um caderno de textos. Esses textos foram o seguinte, a gente deixou lá o Ricardo coordenar, né? Ricardo coordenando o Lucas Simone, e o grupo lá, né? O grupo. E esses textos, eles foram autores convidados, né? para fazer, só que ele é validado pelos tutores, né? Os tutores recebem os textos e eles fazem as sugestões, críticas e tal. Aí os alunos, daí vai para os alunos depois, né? Em formato digital, né? E depois os alunos também fazem as suas sugestões e críticas. E a ideia é que ao final, então, nós possamos produzir um livro, né? Da experiência, né? É um curso com os textos, com a matra de experiência. E aí, a ideia, então, é um pouco essa, né? E a ideia é que depois o TCC seja um plano de intervenção. A gente não quer um TCC acadêmico, em teórico, a gente, por quê? O curso não é isso, né? O programa, na verdade, todo mundo é isso. E aí, a TCC dos alunos são, é isso, é o plano de intervenção. E o TCC dos tutores é um relato de experiência na tutoria, no processo pedagógico, né? E colocando os desafios, colocando as inovações, colocando tudo, é, é todo o que está acontecendo. Na verdade, a gente não tem controle sobre isso, porque é muita diversidade, né? São regiões diferentes, dinâmicas diferentes em cada tribunal. E aí, nós temos cinco coordenadores pedagógicos que acompanham cada um das, não, seis, seis, como eu tenho, né? E tem um coordenador que acompanha duas regionais. Eu acompanho a turma de baixo, com as outras, na área de palestinos. E, é, a Sindicato vai estudando uma turma, né? E tem um grupo de tutores da turma. E, ao final, eles vão apresentar esse plano de intervenção no último encontro regional. E a gente está planejando para, em fevereiro, todo ano que vem, uma amostra. A gente chamou de amostra, que fica se formando a gestão digitalizada, que quer ser uma amostra aberta. A gente quer fazer uma amostra em que as regionais vão escolher os seus trabalhos e tal, se vocês quiserem fazer todos. E é também uma espécie de inscrição, as pessoas poderem apresentar também experiências de educação permanente, gestão, né? Com o Instituto Amazônico. Então, essa é a experiência. O recurso, o recurso da educação permanente, aquele recurso parado, que a gente consiga desencarnear, e, bom, o recurso da educação do Ministério, da saúde, então, na verdade, tem sido, assim, para a gente, o agismo, um aprendizado imenso, imenso mesmo, né? Não sei, o auxílio do responsável por tudo isso, né? O auxílio do responsável por tudo isso, né? Mas, para a gente iniciar a conversa, depois a gente pode, a Ana pode, o doutor pode fazer. Ok? Oi, Júlia. Sim. Como é que vai ficar aqui, ó? Assim, a gente vai poder perguntar. Claro. É, é da moda agora a gente começar a ver discussão. Eu só apresentei a experiência, a gente vai continuando agora. Eu tenho que ter, eu tenho que ter umas dúvidas, né? Eu tenho que ser necessário para a mão. É, assim, essas regionais que você falou, essas regionais, são regionais que vocês, claro, a luta e da regionais, que o Estado já tem definido, mas, enquanto, como são no processo, definição das coisas, é uma coisa de vocês, ou isso está articulado com as secretarias? Não, o processo dessa foi a ideia. Não foi indicação. Aí, o que aconteceu? Não, de possível. A gente vai fazer uma mais direta. Por exemplo, vocês, quando vão, os tutores, eles, pelo que eu entendi, que os tutores são funcionários, né? Funcionários do Estado, do município, não é isso? Aí, no caso, o Estado, vocês tiveram autorização para pegar essas pessoas e eles estão à disposição para fazer isso, é isso? Sim, isso. E aí, no caso das regionais, que vocês fazem os eventos, não, os encontros e tal, quer dizer, então, existe, ou é a priori, ou existe, no processo, uma articulação permanente com os organismos, as secretarias, porque esse trabalho que você está colocando, ele remete para a questão do ensino e serviço, né? E aí, eu queria saber como que está formalizado, eu vou dar dúvida que ficou na minha cabeça. E outra coisa, é... que tem a ver com essa primeira, por exemplo, as questões políticas. A gente sabe que, inclusive, Bastão, quem tem ido ao desencontro da Brás, sabe que o Bastão já está uma discussão muito grande, e está... O último encontro da Brás, ele está discutindo e já está escrevendo sobre isso, ele acha que foi... Houve um erro na causagem da municipalização. Ele acha que não poderia ter... Foi o equívoco, no mínimo equívoco, essa... A forma como foi feita atribuir aos municípios toda essa responsabilidade, porque ele acha que ele não tem máquina para se responsabilizar por essa questão toda. E acha também que o outro erro foi a questão dos recursos humanos, que ele acha que deveria ter uma governança só e o recurso humano ser a nível central e tal. Então, eu pergunto. Essas questões políticas que, no caso dos municípios, a gente sabe que tem um secretário que não é nem da área de saúde, gente que não tem preparo nenhum, até que ponto isso vem dificultando o processo? Porque, por exemplo, ontem eu falei até o outro dia, eu conversei, gente, isso é prova de profissão, encontro os alunos e tal, aí vai saber como é que estão as coisas e tal. Então, alguns alunos de meio, do interior, eu fiquei sabendo que eles estão desempregados, porque eles, até por terem se capacitado, voltado para o município que era a proposta da UEA, a interiorização, chegaram lá, as pessoas mais capacitadas, assumiram cargos de posição na instituição. Chegou outro prefeito e tirou todo o dinheiro, pôr no ar para o curso, público, então, então, os empresários não têm esse informe, não vão voltar para cá, estão sem emprego. E aí, no caso, tem alunos que estão no processo, quer dizer, como vocês têm contornado isso? É a minha pergunta. E só rapidamente a história do local, essa experiência, ela é uma coisa aqui local, amazônica, ou ela está sendo pela rede experimentada em outro local, ou só a metodologia que é amazônica aqui. Porque vocês, uma coisa que eu achei interessante, que eu acho muito importante ressaltar, é que vocês estão criando, vocês estão criando, vocês realmente estão inovando, e estão, inclusive, assim, enfrentando até paradigmas já estabelecidas. o TCC, por que não? As pessoas do NIC e o Médio, quem sabe, não participam, mas fazem o seu próprio TCCzinho, quem sabe, quer dizer, então, isso eu achei, assim, muito importante, porque é uma forma local de você, eu acho que é isso que precisa, na reforma, no SUS e tal, quer dizer, não ficar agentes num projeto nacional, que é impossível, o país é grande, tem como, eu acho muito importante, e também, na sua resposta, eu queria que vocês não pudessem, como é que fica, a história dos, dos orientadores, dos TCC, porque eu estou aqui, na minha cabeça, pensando, como que vocês conseguem, dar conta dessas superações, locais, e onde tem esse pessoal? Tão pouca gente, que eu sei que tem aqui, não é? Sim, sim. Bem, é isso. Nossa, é uma vez, eu vou acompanhar, acho que pode ajudar, a Ana, talvez possa começar, ou sim? Deixa eu conversar, a gente começa, também, se a articulação, enquanto o Cosme, então acho que eu, também, que eu posso responder isso, o que ajuda, que a gente tem, no termo de cooperação técnica, entre Fio Cruz, Suzane, e Cosme, então, isso foi um comparador, também, que fez com que a gente, isso ajudava. Como o Cosme, também, o recurso, que a gente foi, obrigou, assistindo esse recurso da Câmara. Então, enquanto, como o Cosme está envolvido no processo, desde a questão da organização, e eu também, ficando também, na condenação, a gente faz esse link, e a gente levou isso, para a diretoria do Cosme, sempre para os secretários, então, desde o processo de seleção, toda a divulgação, a gente também, sempre tem envolvido. E, então, e levou para a CIP, ou seja, a diretoria aprovou, junto, fez, na época, era o Dr. Evandro, que estava com o secretário interior, com os estudantes, roubou também no processo, a gente teve essa parceria também, trabalhou os dois lados, então, levou para a CIP, e a gente impactou, foi comunicado, foram combinadas com os municípios, que os municípios que estivessem indicando, então, os alunos, tanto os alunos como os tutores, passaram por um processo de seleção, mas eles tinham que ter uma indicação, uma autorização do seu gestor, seu gestor imediato, seu gestor, pode ser autônomo, ele tem que autorizar, esse tutor, esse aluno, a passar por um sabendo, como era, para você conduz, tem que ir ao Manaus, depois fazer o contagiário, então, quanto a isso, a gente não teve problema, agora, a gente teve que pedir, isso, apoio técnico e financeiro, também, dos municípios, para o deslocamento, desses alunos, porque dos tutores, estão envolvidos, já está no curso, do programa, o dos alunos, é que a gente realmente, teve que fazer essa articulação, com os municípios, é envolvido a parte prática, a gente tem alunos, realmente, que estão vindo, todo o apoio, para o município, financeiro, mas, no decorrer do processo, principalmente, quando mudou, já estão liderando, começou a surgir vários problemas, de que, o aluno, o secretário, dá o cuidado mais, que ele fez, que ele queria liderar, e tal, a gente ficou reforçando, então, o professor, que não gostei, de estudar, mandando algum medo, falando com um, com o outro, articulando, então, tanto é que, eles conseguiram, tentar, de falar, alguns secretários, que foram ser sinceros, chegou para mim mesmo, e falou, olha, só o Flávio, vou liberar ele, uma semana, para ele ficar fora, já acho que, só a grande contrapartida, eu falei, bom, o secretário, faz só isso, não dá, vamos tentar, tem o custo, ele tem que ir para Manaus, ele tem que ir para a região, enfim, a gente foi tentando, mas, assim, a gente foi também pedindo, para que o aluno, né, ele pudesse, também, chegar junto, e também, ter esse conhecimento, até porque, tem também, o seu interesse, pessoal, porque ele também, ele está passando, do evento, do encontro, mas, também, ele está representando, uma instituição, então, ele chegou junto, também, nesse papel, então, a gente tem que fazer, esse papel, acho que, a três mãos, assim, a quatro, que o aluno, também, interfere nisso. Agora, a, 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 essa questão permanente, na verdade, isso é permanente, porque, a semana passada, o do secretário, tinha que tomar, em Maragapur, aí, assim, é toda hora, não é, aqui, é o novo ministro do ano, é toda hora do secretário, e, aí, esse processo, de negociação, e, às vezes, o secretário, não quer saber, porque, não entende, foi ele que autorizou, foi não, de fato, isso é uma, uma variável, né, muito importante, né, dentro da, da, da discussão, da formação, e, aí, às vezes, o aluno, que é aquele aluno, que é chave, ali, dentro da gestão do município, ele, ele está fora, né, só que, assim, custa o aluno, né, então, isso tem sido, assim, às vezes, os alunos do, com o post, né, da colega, vocês, que foi vender pizza, né, foi, mas, né, e a colega, vocês, passou a vender pizza, né, para comer, vai ter, se, dá para dar um exemplo, de uma colega, nossa, a Socorro, Marga, pretenda do Socorro, do, ao Solimões, ele é do Javari, assim, como a gestão do Javari, aí, o, o coordenador, não aceitou, o coordenador, não aceitou, não aceitou, o curso, você tem que escolher, ou o curso, ou, o emprego, ela preferiu, o emprego, saiu, ela dá para fazer, então, isso é permanente, é, acho que a gente não, isso é um, isso é um, quando a gente começou a conversar sobre a política da educação permanente, lá atrás, uma das coisas que dizia o seguinte, olha, o conhecimento, ele se descolou da, uma das outras práticas, porque, essa prática, depois, não é outra coisa, que não é uma prática social também, mas, quando você se descolou, uma das coisas que acontecem, uma das coisas que acontecem, é uma das coisas que a especialização, a gente pensa em saúde, e ele, automaticamente, imagina que tudo relativo à saúde, tem a ver com a assistência, com a atenção à saúde, e, portanto, acabou, excluindo, no tema da saúde, um conjunto de coisas que ficaram especializadas para gestão, especializadas para participação, especializadas para a formação, então, fica meio que dando de barato, porque quem pode falar sobre práticas pedagógicas, é o povo da educação, quem pode falar sobre gestão, é o povo da política, da administração, quem pode falar sobre a atenção, são os profissionais de saúde, e aí, uma hierarquia que já está estabelecida, entre as profissões, e aqui, me parece que, nessa pergunta, tem uma questão chave, que ela acaba colocando, primeiro, me chamando a atenção, de que, como essas coisas, elas estão sempre super, interligadas, e se a gente está tentando passar na crise, que é a especialização, a fragmentação, a lógica corporativa, não dá, na verdade, talvez precise, e eu acho que essa tem sido a mostra, das experiências de educação permanente, rever um pouco, essa divisão, a gente aprende que as coisas são do mundo da natureza, parece que elas nunca foram de outra forma, mas também parece que elas nunca poderão ser de outra forma, então, então, aqui, eu acho que esse exemplo, é um exemplo, que fala um pouco do projeto pedagógico, mas fala um pouco, da cultura fazendo parte, da formação, então, tá bom, a tensão, entre as, as diferentes esferas de gestão, a tensão entre as diferentes instituições, entre as diferentes lógicas institucionais, ela é uma tensão que existe sempre, e existe desde sempre, em algum momento, a gente parece que, entendeu que, a hegemonia de seatos valores, ela foi tão grande, que parece que isso saiu do nosso imaginário, então, a tensão, ela parece que, é um lado de fora, de tudo, e esse exemplo, ele mostra, um pouco, como que o curso, ele pode criar, ele pode fazer, operar a educação permanente, dessa forma, mas, bom, não me ocorre que nenhum processo de formação, coloque o problema da articulação política local, da relação entre os diferentes atores, entre as diferentes instituições, como alguma coisa que pertença ao curso, então, se o sujeito, não pode mais participar, tem um, tem um prognóstico para ele, ele será, reprovado por evasão, paciência, é, aqui eu acho que tem um movimento importante, que ele não vai resolver os problemas, porque essa coisa, meio, com esse ano, que ela faz parte, desse paradigma interior, mas, é, o problema da evasão, ele é um problema que pertence ao curso, é, então, pronto, então, quando ele se apresenta, tem toda uma articulação da gestão aí, que vai tentar ver, vai tentar negociar, vai politizar uma questão, que está no âmbito da política mesmo, é, e que acontece, que é natural, tanto que as nossas instituições de ensino, já resolveram isso, bom, se não apareceu, reprova por evasão, se não respondeu à expectativa, uma prova de conhecimentos, vai dar um jeito de, é, mostrar que ele não é, ele não é digno do, é, do título, e acho que aqui tem uma preocupação, que ela está desde o começo, o Júlio falou um pouco dessa história do, das diferentes escolaridades, se a gente está falando, de uma novidade, como é a gestão regional, que não é a gestão, um certo modelo, que é uma gestão, porque, a gente fala de gestão, mas na verdade, fica, o trabalho de gestão, normalmente, é colar o modelo, então, publica, um livro sobre redes, que faz sucesso, por aí, a gente adota ele, como modelo, e lá vai, o Júlio, o Júlio Marçamentes, virando, o santo protetor, de todas as coisas, ora, assim, tem problemas, primeiro, que tem grandes confedições, mas quando ele escreveu, esse conceito de rede, estava colocado lá, na ideia da assistência, de que a rede, é um conjunto de serviços, faz um bocado de tempo, que a gente aprendeu, que uma rede, não é só um conjunto de serviços, que tem um conjunto, de outras coisas, que tornam a rede, rede ou nada, porque, uma pilha de serviço, não é, é só um aglomerado, é um aglomerado, um montão, um montão, um montão, um montão, objetiva, que melhora ou pior, mas isso caracteriza a situação de saúde e, portanto, caracteriza o cenário onde o sujeito que atua na saúde terá que atuar. Isso aí, então, veja bem, transcende essa lógica, ela transcende essa lógica que está posta de servir, de reformulação. Então, por exemplo, se o aluno do curso, ele sair, o problema é desenvolver capacidade. Ele sai, mas ele continua, aonde ele estiver, ele vai, inclusive se ele não tiver um lugar no plano institucional, ele está com a solidariedade, o sucesso é super legal. Por isso que a gente diz assim, a gente tomou o princípio, nós estamos tomando o custo. Esse é o nosso princípio. E aí, claro, você conhece isso, mas exatamente isso está rolando, a gente está formando, porque esse cara está circulando. Não, mas eu queria, de novo, só fechar esse raciocínio, porque esse raciocínio vai dizer o seguinte, a declaração que o secretário deu não é uma declaração que diz que esse funcionário é seu representante. A declaração que o secretário deu é que ele reconhece aquele secretário em algum momento, reconhece que o curso é relevante e que o aluno, seja ele o tutor, seja ele o aluno regular, ele não está representando a gestão. Um pouco nessa ideia de que nós precisamos aumentar, na verdade, a nossa capacidade de inteligência no sistema e nós, na área da saúde, volta e meia, acabamos circulando pelo conjunto de instituições. Então, eu queria apontar isso, porque isso talvez ajude a esclarecer essa versão. Os tutores não são tutores porque eles são representantes institucionais, eles têm inserções institucionais, eles não têm dedicação exclusiva, esse não é um emprego, essa é uma função que tem um aprendizado, um desenvolvimento de habilidade, que é o seguinte, se a gente está dizendo que o cotidiano é mais importante do que as nossas convicções sobre ele, que é a complexidade da saúde, ela precisa produzir conhecimentos ou sistematizar conhecimentos o tempo inteiro. O Vitor Santos que fala isso, né? A gente não tinha tanto conhecimento científico acumulado e a injustiça social nunca foi tão grande. Então, não tem essa relação entre o conhecimento vai iluminar, não ilumina chongas, ele ilumina a conta bancária de quem detém a autoria do que foi produzido. Então, está dizendo o seguinte, que sobre o tema da regionalização, além da gente pôr em questão qual é esse limite que foi criado, o limite que está na portaria, o limite que a Secretaria Estadual de Saúde escolheu, tem uma outra questão que é, se esse cotidiano tem que produzir conhecimentos, nós vamos criar habilidade a produzir a partir desse conhecimento, porque nós, da universidade, estamos subjetivados a partir dessa ideia de que o conhecimento científico é verdadeiro e, se ele é verdadeiro, ele é mais importante do que o conhecimento e os saberes todos. Então, tem uma função pedagógica de aprendizagem aí que é o seguinte, não é para isso, o editor não serve porque ele vai ensinar quem está no local, ele serve porque ele vai aprender como é que faz, uma intervenção pedagógica que reconstrua esse contexto. Porque, só para lembrar de novo, a educação permanente está colada no cotidiano, porque o conhecimento precisa ser produzido, não é uma questão de injetar conhecimento ou de prescrever, é uma questão de a gente, então, aprender a sistematizar esse conhecimento, mas esse conhecimento é comprometido com a mudança. A educação permanente diz lá que o conhecimento significativo, ele precisa ser, ele está colado aí no sentido, não é de melhor descrever as práticas, é no sentido de envasar mudança nas práticas, mudanças que permitam, por isso que eu digo que essa pergunta para o sujeito que saiu, ela é uma pergunta primorosa, porque vai dizer o seguinte, tá bom, a saída dele, de um lado, ela não destrói a proposta do curso, porque a proposta do curso não era para que aquela instituição, não, ele não representava aquela instituição no curso desde o começo, ele estava inserido numa instituição, como também o sujeito que foi promovido para secretário também continua não sendo o representante daquele lugar quando está no curso. Mas, sobretudo, tem uma função pedagógica que precisa ser desenvolvida, uma habilidade pedagógica, que é de lidar com esse cotidiano e fazer gestão. O que eu dizia é que não basta ler o livro do Eugênio Vilaçamente, para a gente saber fazer redes, porque elas só funcionam, aquelas tecnologias só funcionam tão perfeitamente na cabeça dele e nas experiências que ele está analisando, no cotidiano, nessa diversidade não funcionam, justamente porque a gestão não é só a arte de copiar modelo e inventar a prática, a gestão é a arte de... Não pode engenhar a realidade, pode estar claro, é a arte de aprender com a realidade, então o tutor, na verdade, ele está numa outra especialização, porque essa especialização diz o seguinte, nós precisamos reaprender... Obrigado. Obrigado. Obrigado.